Música Esta é uma prática ainda do tempo do futebol a preto e branco. Boa tarde, meus amigos. Olha, tudo boas besteiras, olha. Com licença, bom dia. Bom dia. Está tudo bem? António Rebeiro da Costa vai para o número 638. 913, Maria Natália López. Não, não é esta. Vamos lá embora. Contas, números e dinheiro a entrar, numa pasta que depois é entregue ao clube. É, sim, o dia-a-dia de um cobrador de cotas. Num mundo moderno, num futebol diferente, onde as sades, os investidores e os patrocinadores são parte ativa no negócio, ainda há raízes no contacto dos adeptos com a direção dos clubes. E esse contacto é feito muitas vezes pela figura do cobrador. Esta é a história do Sr. Motinho e dos poucos Srs. Motinhos, que ainda existem no futebol português. O cobrador de cotas está nas portas da extinção. Está a ver, é aqui que eu trabalho, ali. Está a ver onde ir os helicópteros de motinho? Helicópteros de motinho. E eu estou mandado aqui abrir, ou vocês quiserem, se não for preciso, não é preciso abrir. É bonito. O seu escritório. É. Opa, está tudo bem? Está tudo bem? Bom dia. E agora cumprimentar esta senhora também. Está tudo bem? Aqui são amigos. Esta aqui é a Secretaria. Estão aqui a fazer uma reportagenzinha também. Ele agora já tem a cota. Esta cota que está aqui é que já é o novo número. É. Mas o cartão é o mesmo. Para já ainda não. Você vai ter um cartão novo. Vai ter um cartão novo. Agora o que é bom estou a fazer? O Sr. Motinho, de quase 79 anos, prepara-se para mais um dia de cobrança de cotas. Se não se for oito, vai ser oito ou oito. Na cidade do Porto, em plena invicta, vai correr todas as capelinhas, num ritual que repete quase diariamente. Boa tarde. Bom dia. Não é boa tarde? Tudo bem? Boa tarde. Está tudo bem para aqui? Eu tenho muito gosto de ser cobrador de boa vista. Todos os ganhos de saber que tenho muito gosto. Eu até estou convencido, até com a idade que tenho, também é graças ao clube. Eu ando muito para ali, para trás, para a frente, e ando muito a pé. Ando muito a pé, isto não me faz bem. E eu, quando saio de casa, já vou com sentimento, já sei onde é que tenho que receber, e isto, e ver com oito, já vou com sentimento, já para receber as cotas. Por isso, o sentimento que eu tenho é todo o chefe do clube. Ora, é que vou, aqui, a receber as cotinhas aqui. Pá, pá, pá. Está tudo à Olímpio. Está tudo bem? Mais um bom presidente. Está tudo bem? Já sabes qual é o teu número? Estou há 58, 59 anos. Por isso, é um amor que eu tenho já, não é só do boa vista, até das pessoas que trabalham comigo, dos dirigentes, bons uns, bem outros, e tudo isso é um amor que eu fico sempre. O cartão. Olha, para ir a bispo, buscar o dinheiro em trastes. Está ali o freio também. Para ir a comprar nada. Ora, pronto. 1.408. Toma lá. O seu número agora é esse. Agora botas aqui assim ao lado, pões aqui assim ao lado, colas-o aqui ao lado, mas até quando levantares o cartão, o cartão, vais lá para levantar esse cartão. Ora bem, ora bem. Ó, tio, quero passar. Há vontade. Muito obrigada. Está aqui o meu tio a... Dás-lhe um encontro, honra. Eu ao serviço do Boa Vista, eu já estou aqui, eu estou aqui no clube, há 58, 59 anos, mas ao serviço do clube, praticamente ao serviço do clube, estou há... Ora, o meu pai faleceu em 88, 12, com 19, com 20, vai lá, 32 anos. Agora o teu. 151. 151. Entra, não entra nada. Agora vai este para aqui, agora vai este para este. Cá está. 151. 27, 26. Vamos lá. Essa é da minha. Da Inês. Para aí que eu recebo já, eu recebo já, espera aí. Agora o João Pedro. Andaram comigo a fazer a reportagem, viram que tenho muitos amigos, são quase todos amigos, todos o Moutinho isto, Moutinho aquilo. Como você viu, foi... Gostaram também, estou convencido que gostaram também, de ver a minha amizade, que eu tenho pelos sócios. E eles também têm amizade, também, por Moutinho. Vamos lá. Está vendo? Está gente boa. 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 A Severa foi-se embora, o tempo para mim parou, o passado foi com ela, para mim não mais voltou. As horas para mim são dias, as horas para mim são dias, os dias para mim são anos. Recordação é saudade, recordação é saudade, saudade são desengano. Oh teu, volta para trás, traz-me tudo o que eu perdi. De um dos corações do Porto para um dos corações de Lisboa. A vida que eu já vivi. É dia de mercado em Benfica e junto a este emblemático bastião lisboeta, mora o Fofó. O clube futebol Benfica, tradicional e resistente, valor da capital portuguesa. E pronto, é assim, é um clube que tem feito alguma coisa, tem alguns valores. Nós, por exemplo, na década de 30, tivemos o atleta, o maior, como é que é o título, era o maior atleta de todos os tempos do desporto português. O senhor Oliveira, o cidadão e o cérebro, foi um dos campeões do mundo. E é no Fofó que encontramos a simpática figura do senhor Augusto. Mas ainda se cobra aqui, ainda se cobra aqui muitas cotas. Ainda vem muita gente às vezes aí pagar. Só são os gais correios. E derivado também à minha idade de cobrador. Ele, 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 tem essa, parece para mim, sabem que eu sou um gajo porreiro e honesto. E há quantos anos é que anda nisso, senhor Augusto? Há 15, há 10 anos, 10, 15. Já cobrou aí dinheiro que nunca mais acaba? Ah, sim, mas as cotas também são muito baratas. O Augusto, o Augusto é pacífico, pá. E qualquer pessoa do senhor Augusto, o Augusto é pacífico. Aqui é, aqui é a bilheteira que dá para lá de lá. Até chegar ao mofo, por causa do boendo ali. Estas são as janelas, são as janelas que dá para o lado de lá. Eles vêm ou cobram os bilhetes ao domingo, dia de jogos ou sábado. Ou, pronto, e eles pagam-me aqui as cotas. Nós temos alguma cotização, mas neste momento, quer seja no futebol, quer seja no Benfica, no Sporto ou no Porto, para não escandalizar ninguém, não chegam para as despesas gerais. A cobrança está dividida por moradas, aqui na zona. E eu vou receber a casa. Se, por acaso, não tiver ninguém em casa, às vezes vêm-me pagar os sócios, são os tipos de porreiros. Às vezes vêm-me pagar aqui. Mandar dia de jogo ou... Mandar dia de jogo ou... Ou telefónam-me. Ou telefónam-me, exatamente. E nunca teve, assim, uma situação em que as pessoas não abrem a porta ou... Nunca tive. Essas pessoas... Aqui os sócios não fazem isso. O Sr. Augusto, referência do bairro, é respeitado e valorizado por todos, mesmo que a arte de cobrar esteja quase acabada. Sim, hoje já não. Hoje vai tudo de correio ou coisa assim. Ou a internet também, não é? Sim. E o Sr. Augusto, vai de perninhas? Eu vou de perninhas, perninhas ainda. O meu pai, depois, quando chegou a um ponto, não é? Que já não podia dar as perninhas, deu-me uma cobrança, já para começar a fazer uma cobrança da pós. Olha aqui. Sim, Pedro. É, eu já vou para aí, olha, já vou para aí. Já, já. Pronto, que interesse, havia um termo, mas era com bandeiras, pá. Eu estou a brincar, estou a brincar. Pronto, já vou agora aqui, já vou para cima. Espera aí, até já, até já. Olha só, Matinho, não descanso, que isto já... Ah, mas já, já não espera um bocadinho, não. Energias, tenho, ainda corro, ainda corro para trás do carro e tudo. Se o policial vier atrás de mim, ele também tem que correr muito. Eu digo uma coisa, quando o Boa Vista ficou campeão nacional, o Boa Vista, nessa altura, tinha para aí mais de 100 mil sócios. Olha, a rotunda foi, encheu toda, tudo aqui para aqui fora, era tudo, 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 era tudo boesteiro, tudo boesteiro. Foi uma coisa espetacular. Era só xadrez? Uh, só se via xadrez mesmo. Foi uma coisa mesmo espetacular. Tem saudades, se calhar? Ah, evidente, eu tenho saudades, mas é de boa vista de não ser campeão outra vez. Mas eu veio lá, não podia ter sido outra vez. Foi quando foi ao Algarve, aquilo foi um jeitinho que fizeram para o Porto ser campeão nacional. Não sei se você se lembra, não sei que idade é que você tem. Você tem 29. 29, está a ver isso, 29 para 59 são uns 50 anos. Tem que ser educado e quando se bate à porta também ter educação, um bom dia, um boa tarde, assim, um bom dia, um boa tarde, e ter sempre a gentileza, que são bobesteiros, que é para a gente falar um bocadinho. Já, já está, já estão as cotas, olha, ele agora cola ao ladinho do cartão, está a perceber, que é para ficar a outra amostra, porque ele agora vai ter um cartão novo. Pronto, e depois quando eles estiverem prontos, eu vou lá buscar, aí ele já está aqui, olha, está aqui. Olha, 18, desta vez está a festa. Este senhor é que é o sócio para super baixo. Bom dia, bom dia. Pronto, está certo, 18 minutos. Tudo bem? Seu bom ano? Entre os possíveis. Isto é uma reportagem que depois você já lhe digo, da quinta-feira às 8, no canal da Sport TV, na 9. Quem não tiver não interessa, mas no 9 tenho. E a 8? 2 a 8, 2 a 8, às 11 horas da noite. O passado do xadrez custou por vezes a carregar. A última decisão do Conselho de Justiça da Federação manteve a descida de divisão ao clube a xadrezado. Os adeptos quiseram protestar contra esse facto e apoiar todos os esforços que a direcção do clube tem feito para manter a equipa na Primeira Liga. O Boa Vista já passou fases muito boas, muito boas. Agora teve aquela fase de descida de divisão, foi esse foi o problema todo, o número um foi esse. Desceu de divisão, desapareceu. Nesta altura era complicado cobrar as cotas? Não, se era. Então eu depois ia receber as cotas, pá, desisto, desisto, olha, desisti, olha, desisti. Você veja como é que uma pessoa que estava sempre a lidar com as pessoas, está a perceber, e depois recebe. Ah, eu troco, mas não é, eu lido desde a classe baixa à classe alta. Foi uma tristeza, foi uma tristeza muito, não foi só para mim, foi para todos os empregados, foi para os sócios, foi uma tristeza muito grande. Mas infelizmente já passou há muito tempo, já estamos aqui com a cabecinha já mais indireitinha, e oxalá que o Boa Vista se mantenha na primeira, porque o Boa Vista faz falta ao futebol português. E desde já digo aqui que o Boa Vista continua a ser o quarto grande. O Boa Vista está em casa. Gostei sítio, gostei sempre, gostei do clube, continuo a gostar do clube, continuo a gostar das pessoas. Há sócios, meus amigos, que são bons uns, mas outros têm de saber lidar com eles, está a perceber. É preciso também saber falar. Ora, nem mais, é isso mesmo que eu estou a dizer. É preciso saber falar para hoje. Mas isto é que é mesmo assim, os sócios também têm sempre razão, até um certo ponto. Agora, quando às vezes já começam a sair da estrivilha, a gente também tem que estar um bocadinho, está a perceber? A gente tem que ter educação, conforme eu tenho educação para eles, também tem que ter educação para a gente. Isto é um serviço, está a perceber? É um serviço muito cansativo. E a crise da Troika também feriu o trabalho do Sr. Motinho. Foi um bocado difícil, foi um bocado difícil porque eu quando ia receber lá aos bocesteiros, enfim, eles estavam a contar com uma coisa e depois contaram com outra. E pronto, eu tinha que dar a volta à cabecinha deles. Não há problema nenhum, se não pagas, pagas-me depois. Não há problema nenhum, havia certos sócios que eu facilitava isso e continuo a facilitar. E pronto, foi a maior crise que o golvista teve, foi nessa altura, quando veio aquela crise e quando chegou a divisão, desapareceram muitos sócios. O Fofó tem tradição no futebol masculino e feminino. Formou cracos e já brilhou na Taça de Portugal. Continua a ser emblemático. Esta é a do maior clube de Lisboa. Excepe o ano do Benfica, não é? Porque a gente sabe o que é. Mas de Lisboa é o futebol Benfica. O futebol Benfica não nasceu aqui em Benfica, não nasceu de outro lado. Meio ano de cotas, aliás, é uma cota no Benfica. Portanto, está a saber a diferença. Epá, o hábito sempre foi este, pôr os filhos como sócios. Por exemplo, o meu filho é sócio do clube desde que nasceu. E havia aqui, as famílias tinham esse orgulho. Mas pronto, mas estamos agora já numa fase, os anos já passaram. Uma fase diferente, mas boa para o Fofó, que vai ter um sonho concretizado. Este ano nasce o pavilhão do clube. Em todos os modalidades, mais de mil atletas, naturalmente, precisam de outro conforto. Inclusive, não é só para treinar. Conforto, são sonhos, as pessoas sentirem-se bem aqui, o aspecto geral lá de fora não é o melhor. E há muita gente, se não entrar aqui, desconhece esta realidade. Pronto, e é nessa onda que nós estamos. Para o novo pavilhão vão contar mais os euros de um supermercado, que vai pagar as instalações ao Fofó, do que as cotas cobradas pelo Sr. Augusto. Já vejo mal e qualquer dia deixo cobrar cotas. O que convém é o clube arranjar um cobrador que seja tão honesto como eu. É preciso ser muito honesto, não é? É, é preciso. Porque já tivemos aqui vários cobradores, que às vezes até desapareciam, nunca mais nos vi. Desapareciam com a pasta. Lavam tudo. E com uma idade avançada, o Sr. Augusto nem na sombra se fia. É das coisas que às vezes me põem para o que é que vem atrás de mim, quem não vem, se posso sair de casa, se posso sair de escada e tal. Na juventude até esteve de braço dado com a lei das ruas. Era segurança no Cais do Sodré. 32 anos. Trabalhava no... Texas Bar. Que era ali no Cais do Sodré. Na rua da... Na rua do Cordoval. Onde é agora o Music Box. Onde é o Music Box. Exatamente. Deve ter muitas histórias de lá, não é? Ah, isso sim. Sim. Quando eu vi uma esquadra, até a moto da polícia, ou a parte da esquadra, ia pelo ar. A sério? Eram noites loucas. Noites loucas. É verdade. Agora está aqui mais calminho. Agora estou. Está mais fofó, está mais calmo. Também já... Já pato-se a rir. Mas pronto, aqui no futebol fica a gente... Trata as pessoas bem até ao fim da vida. Ele tem aqui o seu lugar garantido. E é assim. E enquanto as pernas o deixarem, o Sr. Augusto vai cobrar por essa Lisboa fora. Trata as frescas hortas, mora de portas da capital. Mas bem fica que alegre passa, não perde a graça tradicional. Vou-te já dizer que no humor de sócio és, não sei se já sabes. Olha, a ver se levas lá hoje. Porque eles já estão a fazer os cartões. Já estão a fazer. Está bem, eu falo com eles. Eu avisei quem for assim, as pessoas que estejam não ouvidas, tem que ser. Pronto, já sei. É no Café Ribeiro, junto ao estádio do Bessa, que o Sr. Motinho costuma parar. É menor, hein? Ainda não paga, ainda não está aqui no meu mapa. Tens que pedir lá. 470. 470. 470. Não é teu, não é teu... Ai, não é meu, não tem. Não tem do meu, não tem. 5.770. Qual? 5.770. Eu geralmente só ando com muito dinheiro quando recebo as cotas anuais, não é? Mas isso é uma coisa que eu logo no dia que tenho muito dinheiro, venho logo entregá-lo à secretaria. Ele é um homem, é um cobrador porta a porta. E como é um cobrador porta a porta, normalmente até às suas cabias podem se esquecer de pagar as cotas, ou podem deixar ele atrasar e depois começar a acumular, e depois é mais complicado para pagar, não é? Desde que nos tiraram da Primeira Liga, nos tiraram, não dissemos que nos tiraram da Primeira Liga, que há muitos sócios que por vezes deixaram de ir a Boa Vista. Normal, pessoas que vêm de fora e como o Boa Vista não está na Primeira Liga, as pessoas deixam de vir, não é? O seu Moutinho também teve uma altura que também deixou de vir aí porque, pronto, sentiam a sair com alguém. Mas depois foi um bom regresso para ele vir para terminar a recuperar o sócio novamente, porque está a fazer muito bem a Boa Vista terminar a recuperar sócios. Muito bem. Os outros podem andar com panelinhas, panelinhas, que o Boa Vista já ganhou um campeonato e os outros não ganharam. Por isso, o Boa Vista, que é o quarto grande, desde já digo aqui, mesmo aos outros sócios, os clubes e tudo, o Boa Vista é o quarto grande do Nacional de Portugal. O Boa Vista ocupa todo o tempo ao Sr. Moutinho, mas em tempos teve outra paixão. Estive no Vila Miá, vamos ver que ainda estava na terceira divisão e eu entregava toda a papelada do Vila Miá aqui na Associação de Valdo Porto. Um coração independente Um coração que não comando Falta? Olha, eu agora o que me falta é que o Boa Vista seja campeão nacional. Eu sei que vai ser um bocado difícil. De pasta na mão, sorriso nos lábios e vontade de voltar a ver o Boa Vistão, o Sr. Moutinho não é jogador, mas honra a camisola como se todos os dias fosse uma final. O seu nome todo? Ai, Elísio Augusto Ribeiro Moutinho. Nasceu no ano de 1941, 8 de julho de 1941. Tenho dito. Mais conhecido pelo Moutinho? O mais conhecido eu quero que seja por Moutinho porque eu quero que prevaleça o nome do meu pai. O meu pai esteve aqui muitos anos no Boa Vista e eu vim para o lugar. Se não sabes onde vais para deixar de bater e eu não te acompanho mais. O meu pai esteve aqui é um bocado. A CIDADE NO BRASIL